Olá, eu sou o Guilherme Segato e hoje vou apresentar o documentário sobre o livro A Outra Fase, a história de uma garota afegã da escritora Débora Elis e que tem como título original The Bread in Linear, publicado no Canadá. Vamos lá? A Outra Fase A Outra Fase Tudo se passa no Afeganistão, país islâmico localizado na Ásia, com capital em Cabu e que era dominado pelo Talibã, grupo extremista. Esse grupo empregava regras radicais, principalmente contra as mulheres. O regime Talibã é considerado um dos mais radicais do mundo, principalmente em relação às mulheres que recebem tratamentos desumanos. Algumas das regras que são impostas são serem impedidas de fazer compras com comerciantes masculinos, proibidas de estudar em escolas, universidades ou qualquer outra instituição educacional, obrigação do uso da burca, vestimenta que as cobre da cabeça aos pés, proibidas de usar cosméticos e roupas muito coloridas, proibidas de usar calças mesmo de baixo da burca, janelas de vidro são pintadas para que as mulheres não sejam vistas do lado de fora de suas casas, Além dessas e outras muitas restrições, as mulheres também não podem ouvir música, assistir filmes ou comemorar a chegada do ano novo. Apresentamos a família de Parvana Parvana é uma menina que mora no Afeganistão, ela tem 11 anos, mora com o pai, que não é citado o nome, com a mãe, Fatana, Parvana, a irmã Noria, de 17 anos, o caçula Ali e a irmã Marian, que tem uns 4 anos. Parvana tinha um irmão mais velho, chamado Hossein, só que ele acabou morrendo em uma mina terrestre. Seu pai era professor de história, mas com a ditadura militar de seu país e o regime muito rude, caiu uma bomba dentro da sala da escola que seu pai trabalhava. Com isso, ele acabou perdendo uma perna e eles acabaram se mudando para Cabu. Diariamente, Parvana acompanhava o pai em sua única maneira de conseguir algum dinheiro, vendia alguns pertences que ainda tinham e escreviam e liam cartas. A grande maioria dos afegãos não possuíam instrução. Certo dia, os soldados talibãs entraram em sua casa e prenderam seu pai. Com isso, sua mãe entrou em depressão e ela acaba tendo que trabalhar para sustentar os irmãos. Porém, lá, mulheres não podem trabalhar, então senhora Ouera, que é amiga de sua mãe, começa a morar lá na casa de Parvana para ajudar. E tem a ideia de vestir Parvana de homem para sustentar a família. Disfarçada de menino, ela poderia sair e trabalhar e fazer compras necessárias, sem surpresa pelos soldados do talibã. Seu nome de menino seria Kassim. Parvana sentia muita falta do pai. Certo dia, quando estava fazendo suas vendas, esbarrou em um menino vendedor de chá e o reconheceu. Parvana era Shauzia, uma menina que havia estudado em sua classe antes dos talibãs e que também estava vestida como menino. Parvana ficou muito feliz, pois percebeu que não era a única que se disfarçava. Tornaram grandes amigas. O nome de menina de Shauzia era Shafiki. Parvana e Shauzia procuravam qualquer tipo de trabalho para conseguir dinheiro. Faziam tijolos, vendiam coisas que possuíam. Queriam conseguir dinheiro para comprar tabuleiros, onde pudessem colocar produtos que possuíam a venda. Tinham motivos diferentes. Parvana queria ajudar a família e resgatar o pai e Shauzia queria juntar uma boa quantia para fugir da cidade. Um dos trabalhos mais estranhos que arranjaram e que conseguiram mais dinheiro foi desenterrando e vendendo ofes. Deveriam procurar em cemitérios destruídos pelos lombardeiros. Havia pessoas que compravam esses ofes e faziam rações para animais. Parvana conseguiu entrar em contato com parentes na cidade de Mazar e viajaria para lá para fazer o casamento de Noria. A cidade de Mazar não estava dominada pelo regime talibã e teria uma vida melhor. Parvana não queria ir sem ter como avisar o pai e decidiu ficar com senhora ou era, esperando pelo pai e depois iriam ao encontro da família. Certo dia, quando voltava do trabalho, Parvana viu dois homens vizinhos ajudando seu pai a subir as escadas. Eles haviam encontrado ele abandonado pelo soldado. Ele estava vivo. Agarrou-se a ele com tanta força que teve que ser separada para que ele pudesse respirar e descansar. Após a recuperação de seu pai, decidiram que iriam em busca de sua família, na cidade de Mazar. Infelizmente, tiveram uma má notícia. A cidade de Mazar também havia sido invadida pelos talibãs. E muitos estavam fugindo da cidade para campos de refugiados. Na despedida, Parvana e Charles Ria marcaram o dia que se reencontrariam, dentro de 20 anos, no primeiro dia da primavera, no alto da Torre Eiffel, em Paris, na França. Não disseram adeus, apenas um até logo. O pai conseguiu uma carona e partiram em direção a Mazar em busca de sua família, sem saber o que poderiam encontrar. Este livro foi baseado em fatos reais. Assim, podemos refletir que nada é impossível em nossas vidas, quando se deseja que algo seja realizado. Ou seja, em meio a tanto sofrimento, Parvana sobreviveu e permaneceu dentro dela o amor e o desejo de juntar novamente sua família. Por isso, é muito importante a leitura. Através dela, passamos a ter conhecimento sobre outros países, culturas e como coisas acontecem na realidade. Este foi o documentário sobre o livro A Outra Face, a história de uma garota afegã. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL